A presidenta Dilma Rousseff disse hoje em Brasília que a inflação está sob controle e chamou de leviandade política as especulações sobre um descontrole econômico no Brasil. Dilma falou sobre o assunto durante o anúncio do cartão Minha Casa Melhor, que vai disponibilizar aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida um crédito de 5 mil reais para compra de imóveis eletrodomésticos. O financiamento total é de 18 bilhões de reais. Nós temos fatores econômicos sociais e fatores éticos também. Por quê? É fundamental que essa parcela da população tenha acesso ao crédito. E aí o que nós vamos garantir? Taxas de juros de 5%, 48 meses para pagar e vamos exigir que as pessoas estejam em dia adimplentes com o programa de pagamento da sua moradia, o programa de compra da casa. É muito importante que o Brasil tenha uma visão do seu futuro condizente com a situação real em que vive. E a situação real em que o Brasil vive é de inflação sob controle, contas públicas sob controle. Eu queria dizer para todos os brasileiros, não há a menor hipótese que o meu governo não tenha uma política de controle e combate à inflação. Não há a menor hipótese. Obrigada. Obrigada. Obrigada.